E bom rapaziada, como foi dito pelo nosso saudoso Oda, no final de One Piece nós teremos uma guerra que vai abalar os alicerces do mundo. De um lado teremos o governo mundial em busca de manter a sua soberania, enquanto do outro nós teremos os remanescentes que herdarão a vontade dos D. Mas afinal de contas, quem estará nessa guerra ao lado do Luffy para derrubar o maior poder desse mundo? Olha, já adianto que o Luffy vai ter uma frota de centenas de milhares de pessoas ao seu lado que irão assustar o mundo todo. Se está interessado para descobrir quem é essa frota, já deixa o like no vídeo, depois se inscreva aí, ativa o sininho e vem comigo. E bom, primeiro a gente tem que analisar como será essa guerra. O que tudo indica, ela irá ocorrer logo após o chapéu de palha encontrar One Piece. Eu posso até dizer isso com total convicção, pois no momento em que o Barra Branca estava dando suas últimas palavras, ele disse que um dia alguém irá encontrar One Piece. E assim que essa pessoa encontrar esse tesouro lendário, o mundo vai virar de cabeça para baixo. Quando ele diz que o mundo vai ficar de cabeça para baixo, ele com certeza estava se referindo a essa guerra final que vai acontecer no final de One Piece. Porque assim que essa pessoa encontrar o tesouro escondido, ela sairá de lá com um tesouro que provavelmente possui um poder muito maior do que as três armas ancestrais. Fora que ele também irá sair de lá com todo o conhecimento sobre a verdadeira história desse mundo. Ele saberá como o governo assumiu o poder, que tipos de armas eles usaram para isso e também saberá quem é Joy Boy e qual a sua ligação com Rin Samar. Mas enfim, toda essa descoberta sobre o que é One Piece irá ocasionar a guerra final das pessoas que herdaram a vontade dos de vão em busca de tirar o governo mundial do poder e dessa supremacia que já dura mais de oito séculos. Mas quem estaria lutando nessa batalha? Do lado do governo, eles teriam Rin Samar. Esse cara, ou uma mulher, ainda não demonstrou quem ele realmente é ou se ele realmente tem uma capacidade de combate. Porém, ele foi capaz de zimar todo o reino de Lulúzia em questão de segundos. Ao que tudo indica, ele fez isso com o auxílio da arma ancestral Uranus, que seria a única força no mundo capaz de realizar tal feito. Além dele, o governo também tem os 5 Ansiões ou os 5 Gorus 6. Esses velhos nunca demonstraram nenhum feito em combate, mas aparentemente eles sabem lutar, pois muitos deles possuem cicatriz no rosto e um deles carregou a espada. O governo mundial também teria ao seu lado alguns albirantes, como a Kaino, Kizaru, Ryukigyo e todos os outros vice-albirantes que ainda se manteram unidos ao governo. Sem contar os serafins que demonstraram ter um poder muito equiparado ao dos próprios Shibukais. Mas o grande as na manga para lutar nessa guerra seriam as mais de 170 nações afiliadas ao governo mundial. Sério, imagina só a quantidade de soldados que o governo pode convocar para essa guerra. Certamente, eles teriam milhares de soldados espalhados por aí. Imagina a quantidade de usuários de Haki, de Akonumi, que podem estar espalhados por todas essas 170 nações. Portanto, quem estaria ao lado de Luffy e os demais para bater de frente com esse pelotão enorme do governo? Bom, é aí que vocês vão se surpreender. Claramente, o Luffy terá sua frota de mais de 6 mil piratas que ele reuniu lá em Drezosa. Ele também terá a ajuda dos revolucionários, que seriam os primeiros a liderar essa batalha contra o governo mundial. Mas o mais importante de tudo é que o Luffy teria a ajuda das nações mais poderosas do mundo. Ele teria o auxílio de Drezosa, Alabasta, Ilha dos Homens Peixes e principalmente de Wano. Imagine só o quão épico seria o início da guerra com o Luffy, liderando todos, até que chega o momento em que um dragão rosa aparece em meio a essa batalha catastrófica. Esse dragão é nada mais do que o Momosuke carregando os Banhas de Oden, juntamente de Yamato, para ajudar a se ocupar no Luffy nessa época batalha. Já pensou o quão incrível seria isso? O Luffy chegando lá com um garpe, com um drago, com um sapo e uma porrada de piratas para derrotar o governo mundial. Seria incrível essa guerra. Eu sou o Luffy. Eu sou o Luffy. Eu sou o Luffy. Eu sou o Luffy.